Olá, bom dia! Quarta-feira, 10 de maio de 2023, o Jornal da Alese está no ar e nós começamos com a sessão plenária desta terça-feira na Assembleia Legislativa. A votação dos projetos de reajuste dos servidores do Estado de Sergipe foi o assunto levado à tribuna no pequeno expediente pela deputada Linda Brasil. Durante o pequeno expediente da sessão plenária desta terça-feira na Alese, apenas a deputada Linda Brasil do PSOL utilizou a tribuna em seu pronunciamento. A parlamentar destacou a pauta de votação com projetos importantes de reajuste para os servidores do magistério, bem como para as carreiras policiais do Estado. Pelo projeto que consta, inclui também a categoria do magistério, mas de acordo com a legislação, esse projeto deveria vir separado, porque a categoria tem uma legislação própria e qualquer mudança salarial deveria vir com as justificativas e com a forma em que a legislação atua. E principalmente também com a categoria dos policiais civis, que o governo do Estado se comprometeu em fazer um ajuste de 5%, do pagamento de 5% do adicionado periculosidade, mas está realizando totalmente de forma irregular. Após o pequeno expediente, os deputados iniciaram a discussão e votação dos projetos. A pauta atraiu a atenção de diversas categorias do funcionalismo público sergipano. O dia começou com os servidores do magistério mobilizados na Praça Fausto Cardoso, em frente ao prédio da Assembleia Legislativa de Sergipe. No plenário, alguns professores e servidores de outras áreas, como da Segurança Pública, preencheram as galerias. Os debates iniciaram na sala das comissões, onde os deputados tiveram que avaliar as propostas e projetos de lei enviado pelo Poder Executivo e também de autoria dos próprios parlamentares. Entre os projetos analisados nesta terça-feira de votação, destaque para os PL-172, que versou sobre o aumento de 10% para os servidores da Administração Direta, da Saúde, engenheiros e servidores do DETRAN. Reajuste que beneficiará cerca de 18 mil servidores adeptos do Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos do Estado, o PCCV. Já o projeto de lei 173-2023, reajuste em 2,5% todas as demais categorias, incluindo o magistério estadual. A proposta foi criticada pelos parlamentares da oposição. Infelizmente, dois terços dos servidores públicos estaduais só vão ter direito a 2,5%. Posso nem considerar um reajuste, realmente um valor, um índice muito baixo. Lógico que tivemos o pessoal do PCCV que vai ser contemplado, esse pessoal com 10%, mas dois terços, só 2,5%. E aí, por isso as discussões, por isso os debates, a gente esperando que o governo, pelo menos, nos ouvisse, fizesse uma contraproposta melhor. Não foi isso que aconteceu. A bancada do governo, mais uma vez, referendou um projeto que, na minha avaliação, é ruim, profissionalismo público estadual. O líder do governo na Alesio, deputado Cristiano Cavalcante, avaliou como legítima e justa a luta dos professores. Contudo, ponderou que, considerando o atual momento, o poder executivo buscou tomar medidas baseadas nos estudos de impacto econômico na Folha, já que, entre servidores do PCCV e demais servidores do Estado, o impacto será de algo em torno de 270 milhões de reais. Com a maioria dos votos, a base governista aprovou os projetos. Essa discussão não para por aqui, como, inclusive, já está marcada essa semana, uma reunião entre o governador Fábio e o Sintese, para recebê-los e dialogar sobre o principal pleito deles, que é a retomada da carreira. Essa carreira destruída há 16 anos atrás e que será agora, no governo do governador Fábio Mitidieri, retomada, discutida. Porém, precisa-se ter calma, equilíbrio para as decisões serem tomadas de forma correta e responsáveis. O deputado Cristiano Cavalcante falou ainda do PL 174, também de autoria do governo do Estado, que foi aprovado nas comissões e em plenário. O projeto garante o retorno do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Os servidores já receberão agora, nesses próximos meses, de outubro, novembro e dezembro, eles já receberão essa periculosidade. E todo esse pacote, ele vai custar para os cofres públicos 270 milhões. E isso, ele tem o nome de despesa, por ser uma despesa, ser um pagamento, mas nós consideramos isso como um investimento, porque o servidor público valorizado, o servidor público, quando ele é reconhecido como está sendo, ele trabalha melhor, ele produz mais e quem ganha com isso é a sociedade. Ao final das votações e da sessão plenária, o presidente da Alesio, deputado estadual Jefferson Andrade, avaliou o dia que foi de muito trabalho no poder legislativo estadual. O balanço geral é que os funcionários vão receber aumento, são apenas nove estados no Brasil que os primeiros governos estão dando esse aumento e o governador Fábio está sentando com a categoria. Claro que não é tudo aquilo que os funcionários públicos querem, mas é um primeiro passo. É um primeiro passo de um governo de quatro meses, para que a gente possa avançar, primeiramente, como o governador mesmo tem dito nas suas entrevistas, o diálogo está aberto. E é por isso que a gente se sente muito confortável de votar hoje esses projetos com um futuro próximo de maiores contribuições para o nosso funcionarismo público. Além dos projetos enviados pelo Poder Executivo, a Assembleia também votou proposituras de autoria dos próprios deputados. Inseridos na pauta de votação desta terça-feira na Assembleia Legislativa de Sergipe, dois projetos também ganharam destaque, o de número 102 de 2023, proposto pelo deputado Cristiano Cavalcante, do União Brasil, e que institui a política estadual de atenção aos portadores de doenças raras no âmbito do Estado. O objetivo da proposta é promover melhorias na qualidade de vida dessas pessoas por meio de ações de promoção, prevenção, acesso a tratamentos, garantindo assim atenção integral à saúde e inclusão social por meio de políticas públicas de pessoas com doenças raras no Estado. Quero agradecer aqui a todos os parlamentares, os colegas deputados, que aprovaram esse projeto, por se tratar de um projeto extremamente importante para aquelas pessoas que são portadoras de doenças raras, que hoje correspondem a 65 de 100 mil habitantes. Então, essas pessoas, elas precisam, elas necessitam de um olhar especial, de um cuidado especial, e nós fizemos essa propositura, passou pelas comissões e foi aprovado no plenário para que o governo do Estado, ele cuide, ele dê essa atenção que essas pessoas tantos precisam. Então, eu hoje, um de intenso, né, de discussão, de aprovações, mas graças a Deus o nosso projeto, ele foi aprovado, e essas pessoas poderão desfrutar de um cuidado maior. O segundo projeto é o de número 119 de 2023, de autoria do deputado Neto Batalha do PP, que declara bem cultural do Estado o Parque João Alves Filho, conhecido popularmente como Bica dos Pintos em São Cristóvão. Segundo o parlamentar, a região possui resquícios de mata atlântica e é um importante espaço de lazer para os moradores do município que fica na Grande Aracaju. É um ponto onde a gente pode ver lá as pessoas, né, no seu lazer, com suas crianças, praticando esportes também, com certeza também gerando emprego e renda através dos empresários, através dos seus bares, né, onde estão lá vendendo a sua cervejinha, vendendo o seu refrigerante, vendendo a sua alimentação, onde a gente vê naquele espaço ali várias famílias, né, com suas crianças, com seus familiares, um momento de lazer e descontração. E lá em São Cristóvão, com certeza, que é um ponto turístico, a quarta idade mais antiga do país, e agora a gente declara agora o Parque Bica dos Pintos como ponto de interesse cultural do nosso Estado de Sergipe. No próximo bloco, deputados estaduais prestigiam o lançamento de livros sobre Marcelo Deda e a importância das defensorias públicas para os direitos das pessoas com deficiência. Voltamos já! Laranjeiras, berço da cultura sergipana, tem quase 30 mil habitantes e uma importante história política e econômica. Laranjeiras se destaca pela sua arquitetura colonial, suas ruas de pedra, casarios e igrejas, que são a razão de milhares de visitantes ao longo dos anos. Além do turismo, outras fontes de renda de laranjeiras são as fábricas de cimento e de fertilizantes, a produção de petróleo e a plantação de cana de açúcar para a produção de açúcar e álcool. 43% no seu PIB estão relacionados à indústria, 32% ao setor de serviços, 22% à administração pública e 3% à agropecuária. A economia de laranjeiras tem importância fundamental para a elaboração do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, que aponta oportunidades para os sergipanos. Laranjeiras, sua vocação impulsiona nosso estado. Em Santo Amaro das Brotas, a carcine cultura é a parte importante da economia do município. Em 2020, a cidade produziu mais de uma tonelada de camarão. Junto com os outros municípios do estado, Santo Amaro contribui para destacar Sergipe entre os quatro principais produtores de camarão em viveiro escavado do Brasil, com mais de 4.500 toneladas. 95% desse total são resultado do trabalho de pequenos e microprodutores, aqueles que trabalham com apenas um ou dois viveiros. Em Sergipe, a Lei da Carcine Cultura, atualizada pela Alese, ampara a atividade, trazendo segurança à categoria, além de zelar pela preservação dos recursos naturais e promover o desenvolvimento da região, gerando emprego e renda para a comunidade. Lei da Carcine Cultura O caminho legal para empreender Assembleia Legislativa de Sergipe Eu sou Marcos Pereira Braz, tenho 63 anos, conhecido pelo professor Eriê, desde criança que acompanha esses grupos folclóricos, com minha mãe do lado. Aí eu vim, cheguei até aqui, montei esse grupo maravilhoso, lindo, as Mangabeiras. O grupo Mangabeira, ele foi fundado para homenagear o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Eu tenho honra de ser mestre do grupo das Mangabeiras. Rivaldo Alves de Góes, nascido e criado em São Miguel do Aleixo, tem 77 anos e é mais conhecido como Vavá Poeta. Mas ele também é escritor e coordenista, faz parte da Academia Literária do Amplo Sertão Sergipano, e se prepara para lançar mais um livro de poemas. Salve São Miguel do Aleixo, eu sou o poeta Vavá e esta é a minha arte. Segundo dados do IBGE, cerca de 17 milhões de brasileiros vivem com algum tipo de deficiência. A garantia dos direitos dessas pessoas é uma batalha diária que precisa envolver todos os setores da sociedade. E uma das instituições que tem um papel fundamental nessa luta é a Defensoria Pública. Pensando nisso, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, a ANADEP, criou uma campanha para ressaltar a atuação desses profissionais na busca pela inclusão das pessoas com deficiência. Nós vamos saber mais sobre essa iniciativa e o trabalho das Defensorias Públicas nessa causa com o nosso entrevistado de hoje, o Rodrigo Cavalcante, que é presidente da Associação dos Defensores de Sergipe. Bom dia, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Lese. Eu queria que você já começasse falando para a gente a respeito dessa campanha, que é muito importante. Bom dia, bom dia a todos e todas que nos assistem. É isso mesmo. A ANADEP, a Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, anualmente promove campanhas e o tema desse ano são as pessoas com deficiência. Defensoria Pública em Ação em Favor da Inclusão. A ideia da campanha é trazer ao debate a questão das pessoas com deficiência, que no entendimento da Associação Nacional anda um pouco esquecida. nós temos uma luta com uma sociedade mais inclusiva, anticapacitista, fazendo com que as pessoas com deficiência tenham mais dignidade, trazendo debate à causa das pessoas com deficiência para que as pessoas se conscientizem, se eduquem e façam com que essas pessoas tenham acesso de forma independente e autônoma aos seus direitos. E para isso, a Defensoria Pública luta diariamente, especialmente através do seu núcleo de direitos dos humanos. e também esse ano vamos desenvolver campanhas ao longo do ano inteiro, de maio desse ano até maio do ano que vem, mensalmente vamos trazer a discussão, a palestra, as rodas de conversa, trazendo cada uma das pessoas com deficiência para o centro das discussões, para fazer com que as pessoas reflitam sobre esses direitos e façam com que essas pessoas sejam vistas, trazendo dignidade para essas pessoas. Isso mesmo, é importante que elas sejam de fato vistas e tenham os seus direitos respeitados. Como a gente viu, essa questão do levantamento do IBGE é um volume muito grande de pessoas com algum tipo de deficiência aqui no nosso país e que precisam ter esses direitos respeitados e precisam ter acesso muitas vezes a esses direitos. e a defensoria é um órgão fundamental para que elas consigam muitas vezes ter essa questão respeitada, ou seja, acesso a tratamento, acesso a medicamento, entre outras coisas que as pessoas precisam. Com certeza. A defensoria, nós temos diversos núcleos, entre eles, como você falou, da saúde. Acabei de ver aqui no próprio jornal da Alese, a Alese debatendo aí leis com relação às pessoas com doenças raras. Então, na verdade, as pessoas com deficiência, elas precisam não só de medicamentos, da atuação da defensoria nesse sentido, mas principalmente na educação das pessoas para acabar com o preconceito, para acabar com o capacitismo. Uma sociedade capacitista é aquela que entende que a pessoa com deficiência é uma pessoa inferior, não é um ser humano normal, como a gente costuma dizer. Não tem nada disso. Na verdade, as pessoas com deficiência são só pessoas com deficiência. É uma característica daquela pessoa ter aquela deficiência e isso não a torna, de forma alguma, uma pessoa inferior a qualquer outra pessoa tida como normal. A gente trouxe recentemente essa questão, como você pontuou, da educação. Está sendo debatido, inclusive, na Assembleia Legislativa, projetos a respeito dessa questão da inclusão, do acesso à educação das pessoas, mais um acesso que seja feito de forma correta, com o suporte de profissionais. Porque não basta você criar uma vaga, por exemplo, numa escola e você não dá suporte para que essa pessoa seja acolhida e ela possa se desenvolver da melhor maneira, com uma equipe multidisciplinar que esteja apta a fornecer, a proporcionar esse acesso da forma correta como deve ser. Exatamente. Um dos objetivos dessa campanha é fazer com que a sociedade entenda que tem que haver inclusão, que a sociedade deve ser inclusiva e não exclusão, como alguns defendem, como uma escola específica para pessoas com deficiência. Isso vai na contramão da inclusão e a Defensoria Pública está trazendo isso a debate, trazendo isso à luz para que as pessoas entendam que, na verdade, como eu falei, pessoas com deficiência são pessoas iguais às outras pessoas, apenas com alguma deficiência. E o número de pessoas com deficiência, como você falou, no país inteiro, o IBGE, num dado, inclusive, que precisa ser atualizado, traz o número de 17 milhões de pessoas, em Sergipe, algo em torno de 300 mil pessoas. Esse é um número muito grande de pessoas que precisam ser incluídas no nosso dia a dia. As pessoas com deficiência, muitas vezes, não saem das ruas porque não têm acesso. E o acesso, como eu falei, não é só um acesso a uma rampa, acesso físico, como a gente fala, é um acesso, principalmente, anticapacitista, questão de atitude das pessoas, o olhar dessas pessoas. As pessoas, muitas vezes, olham pessoas com deficiência e acham que tratá-la de forma igual é um ato de boa vontade, um ato de solidariedade. Na verdade, não. É um dever. Até porque essas pessoas, como eu falei, são pessoas iguais a qualquer outra. Exatamente. Rodrigo, em relação a essa campanha, queria que você falasse para a gente a respeito dessas parcerias, né? Porque é uma campanha importante que reúne todas as defensorias, mas também alguns órgãos parceiros, como é o caso da Assembleia Legislativa. A gente tem, inclusive, imagens que a Assembleia também está parceira dessa campanha, tanto que iluminou aí a sua fachada de verde para chamar a atenção da sociedade a respeito da importância disso, né? Dessa iniciativa. Exatamente. A Alesi, ela sempre foi parceira da Defensoria Pública, continua sendo, está aí iluminando o seu prédio de verde em homenagem ao Dia da Defensoria Pública, que é comemorado no dia 19 de maio, Dia da Defensora e do Defensor Público. No próximo dia 19 de maio é comemorado esse dia. E com relação à campanha nacional desse ano das pessoas com deficiência, nós vamos trazer aqui para dentro da Alesi, nós já estamos em contato com os deputados, trazendo esse debate para cá, existem muitos deputados que são, que têm a causa da pessoa com deficiência como lema, isso é muito importante, vamos trazer a debate, ver como a Assembleia pode nos ajudar nesse debate, nessa educação em direitos, nessa inclusão das pessoas com deficiência. Exato. Essa parceria, ela é fundamental para que a gente leve ao conhecimento da sociedade, o importante papel da Defensoria, o importante papel da Assembleia Legislativa também em trazer assuntos como esse, que são de interesse público, para que as pessoas conheçam os seus direitos e saibam por onde começar, na busca por eles. Porque a gente sabe que muitas vezes tudo começa na informação, às vezes a pessoa não tem essa informação, ela não sabe a quem recorrer, ela não sabe que tem a Defensoria e que na Defensoria existem núcleos, que estão ali especializados para atender todo tipo de demanda. Exatamente. Nós temos diversos núcleos, como você falou, núcleo da saúde, núcleo dos direitos humanos, núcleo do consumidor, que já desenvolveu um trabalho específico para as pessoas com deficiência, entrando com ações contra fornecedores que desrespeitavam, que não davam acesso a essas pessoas. Então, a Defensoria Pública tem uma gama de serviços voltados para as pessoas insuficientes, especialmente agora, nessa campanha, para as pessoas com deficiência. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O espaço está sempre aberto. É só entrar em contato conosco para a gente continuar, então, acompanhando as ações dessa campanha e sempre trazendo o importante trabalho da Defensoria. Um bom dia. Eu que agradeço. A Defensoria Pública também está sempre à disposição. Obrigado pelo espaço sempre aberto aqui na Alesi, na TV Alesi. E um bom dia a todos. Obrigada, bom dia. E o professor e cientista político Ibarê Dantas lançou na noite de ontem uma biografia política do ex-governador Marcelo Deda, que faleceu em 2013. A cerimônia de lançamento contou com a presença de deputados e de outras autoridades do Estado. O livro Na Construção da Democracia foi lançado no Museu da Gente Sergipan e retrata a vida e carreira política de Marcelo Deda, ex-governador de Sergipe, um dos principais nomes da história da política do Estado. Deda foi conhecido por sua trajetória marcada por lutas, pela democracia e pela defesa dos direitos sociais. Marcelo Deda era um homem muito fino, muito culto, muito erudito, né? Palavra fácil, gestos finíssimos, muito decente na política, um gestor de alta qualidade, de modo que Marcelo Deda está fazendo uma falta enorme para a gente. Está fazendo uma falta enorme para o ambiente político, está fazendo uma falta enorme para a Sergipe, está fazendo uma falta enorme, certamente, para a sua família e também para os seus amigos. Marcelo Deda foi uma referência desde a sua época estudantil, no movimento estudantil, uma referência como político, quer seja na gestão pública, quer seja no parlamento, e uma referência de ser humano. Então, alguém que na vida política precisa ser seguido, serve de referência, um líder realmente nato. Então, é um dia de muita alegria e vamos ler, vamos debruçar para ver o que Baré registrou nessa história política importante do nosso Estado. E Baré Dantas é um renomado professor e cientista político, com vasta experiência no estudo e análise do cenário político brasileiro. Ele é autor de diversas obras acadêmicas e biográficas, sempre buscando compreender e retratar figuras importantes da política brasileira. Ele representou uma espécie de renovação da política, pela forma como ele operava, pelos seus princípios éticos e pela determinação com que ele procurava realizar seus sonhos. A viúva de Marcelo Deda, Eliane Aquino, esteve presente no evento e expressou sua satisfação com o lançamento do livro. Eu acho que é mais um presente que a gente ganha, um pouquinho mais da história de Marcelo Deda, e principalmente construída pelo olhar do professor Ibarê, que era, além de ser um amigo de Marcelo Deda, era uma pessoa que Marcelo Deda tinha um respeito, uma admiração enorme. Então, eu acho que, sinceramente, não tinha pessoa melhor para construir essa história do que o professor Ibarê. Então, é uma honra, eu acho que não só para mim, mas para toda a família de Marcelo Deda. E, com certeza, onde ele estiver, sabe, ele está muito feliz. Durante o lançamento, deputados estaduais marcaram presença, evidenciando a importância política e a relevância do legado deixado por Marcelo Deda. Os parlamentares destacaram a atuação de Deda em prol do povo sergipano e ressaltaram a importância de sua liderança inspiradora para gerações futuras. E eu, como um grande admirador do ex-governador Marcelo Deda, o qual fui eleitor nas duas eleições que ele disputou para o governo do Estado, vim aqui prestigiar e adquirir esse exemplar para saber um pouco mais da passagem de Deda aqui e da militância política nos tempos em que atuou politicamente aqui no Estado de Sergipe. O que é importante estar aqui prestigiando, trazendo nesse livro a história de Marcelo Deda, tão importante na construção da nossa democracia, pela sua atuação política, sempre na defesa dos direitos da classe trabalhadora, dos direitos humanos. Então, Marcelo, ele representa uma história muito importante da nossa política, então a gente não podia deixar de prestigiar esse momento em especial. Marcelo Deda que foi governador do Estado, que foi deputado estadual, que foi deputado federal e que ficou na memória de todos os sergipanos, com a característica, com sua eloquência, com sua responsabilidade. E, obviamente, a gente está aqui também prestigiando o grande escritor Ibaridantas, o qual eu fui o estudioso das suas obras no ensino médio para fazer o vestibular sobre a história de Sergipe, a fonte sergipana Ibaridantas. Eu fico feliz de participar de um momento como esse e daqui uns dias, eu não tenho dúvida que a gente já vai estar entendendo todo o processo democrático que foram as eleições de Marcelo Deda aqui no Estado de Sergipe. E a gente fica por aqui. Outras notícias você confere em nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TVAlese 5.2. No Twitter, arroba TVAlese, no QR Code, aqui na tela, você também acessa o nosso canal no YouTube. Um bom dia para você e até mais. Um bom dia para você e até mais.